Ai, ai, Hulk ser muito feio, Hulk ter boca torta, ai, droga, Hulk não arrumar namorada, nenhuma namorada gatinha quer Hulk, só porque Hulk, é, usou muita duratestom e trembolona pra ficar grandão, ai, ai, droga, droga, ai, 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 ah, Hulk raiva, Hulk espo de carro, Hulk esmaga, Hulk esmaga tudo, Hulk odiar, odiar turistas, Hulk não gostar de ninguém, Hulk sozinho, sad boy. Galera, parece que o Hulk, ele tá tendo uma crise porque não consegue arrumar nenhuma namorada pra ele se apaixonar, mas eu fiquei sabendo que no vídeo de hoje ele vai encontrar a mulher perfeita pra ele, que é a She-Hulk, pra quem não sabe, vai lançar o filme dos próximos anos aí, da She-Hulk, que é a mulher Hulk, Ela é muito legal, é uma personagem muito incrível e eu quero que todos vocês assistam esse vídeo até o final porque eu tenho certeza que vocês vão gostar dela, então bora continuar essa aventura e vamos acompanhar como que o Hulk vai conhecer e se apaixonar por essa She-Hulk. Ai, 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 Hulk, oh, quer bater em Hulk? Hulk não quer bater em você, Hulk não gostar de latinos, ai, ah, tá me, tá me, tá me batendo, maluco, ah, odeio, odeio você, mexicano danado, ah, toma aqui, ah, ah, sai do Hulk, sai do Hulk, sai do Hulk, Hulk esmaga, Hulk esmaga latinos, ah, ah, droga, quer saber, Hulk, mão preta do Hulk, ah, toma, toma, ah, 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 tá me filmando, rapaz, volta aqui, bombeiro, toma, ah, tá, Hulk sair um pouco dessa localização esquisita, cheia de gente maluca, ir para o cão, oxi, ah, hum, Hulk ver gata bonita, ah, hum, homem assustado com a... Mostra verde bonita, hum, que gatinha, galera, aquela ali, teste em Hulk que eu falei para vocês, vamos ver o que que ela vai falar e o que que ela vai fazer, porque parece que o Hulk vai espioná-la, ah, o que será que ela está fazendo dançando ali, ah, para de falar que eu danço mal, eu danço muito bem, olha isso, meu gingado, eu sou demais, o cara tá falando que ela dança mal, vou matar ele, ele é minha namorada, Que isso? Mostra trantremelique, chama ambulância, alguém, socorro, ai, meu Deus, que dó, ah, mas adorei, ele não gostou da minha dança, toma, hum, ah, gostei dela, hahaha, ela não pode ver Hulk, Hulk grandão, Hulk escondido do ver, ela é gatinha verde, muito bonita, hum, uau, quantas camisetas verdes, eu amo a cor verde, hum, Hulk amar verde também, gatinha, Hulk amar você, haha, hum, hum, eu vou espionar ela, ela, eu estou completamente apaixonado por ela, nunca vi uma gatinha tão bonita como essa verdona, hum, cadê ela, ali, 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 o que vê, ela está comprando camiseta em liquidação, ela ser pobre, hahaha, hum, caramba, não tem ninguém nesse lugar para me atender, ah, bem que podia aparecer alguém aqui para, para me atender, eu gostei tanto daquela camiseta verde, será que ela vai roubar? Ai, eu acho que, eu acho que eu vou pegar, hum, Hulk não poder deixar, Hulk é herói, ai, calma, 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 ai, calma, ah, pronto, peguei, aí eu vou deixar o dinheiro aqui em cima, ah, ela apagou, ela apagou, ah, e vou colocar a gatinha aqui também, aham, pronto, ai, ai, deixa eu ver, vamos dar uma voltinha aqui, ver se eu acho o gatinho, será que gatinha vai pegar carro e ir para a praia agora, hum, Hulk pegar moto, hum, ela vai pegar minha moto, hum, que moto, hum, que moto, hum, bonita, hum, bem legal, achei, viu, opa, ainda bem que não pegou, ah, essa moto difícil caber, Hulk, ai, ai, será que a gatinha ia para a praia, hum, ela vai para a praia, moço, devolve meu carro, tá, pode descer, muito obrigado por ter estacionado para mim, Hulk seguir gatinha até a praia, não, moço, devolve meu carro, seu louco, toma, ele bater nela, não vou deixar, Hulk não deixar, ah, sai, caramba, acho que eu dei um super soco nele, agora eu vou para a praia, tá muito calor, ela vai para a praia, Hulk seguir ela, hahaha, Hulk apaixonado por gatinha verde, Hulk quer namorar ela, galera, parece que o Hulk viu esse Hulk, ele está completamente fissurado e apaixonado por ela, vai acompanhar o que ele vai fazer, e eu quero ver ele se conhecendo logo, ele só fica seguindo ela igual um maluco, eu quero que ele chegue para ela e fale o que ele sente, ah, nossa, gatinha ia ir rápido para dedéu, Hulk acelerar moto, ah, 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 ah Ainda bem que ela não vê Hulk Hulk falar com ela Ai, 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 ai Ai, que rosto Caramba Oi Você é verde igual a mim Sim Meu nome ser Hulk, Hulk achar você bonita Ai, meu nome é Xerhook Que nome lindo, parece o nome da minha Beza-vó, quer dizer O que? Não fala isso Tá me achando falando que o meu nome é de velha Gatinha só com a voz Não gostei de você, tá, tchau Ai, Hulk triste Mais um fora do Hulk Mas eu vou insistir nela Porque mulher gosta de homem insistente Oi, moça Oi, oi Hulk apaixonado por você, Hulk achar você bonita e simpática O que? Você é apaixonado por mim, mas você só me viu uma vez Você é bonita, você é legal Você é divertida Hulk querer namorar você Mas eu não gostei de você Você falou que meu nome é de velha Eu não sou velha Não tem problema Hulk elogiar Hulk gosta de velha Ai, quer dizer, Hulk Mas eu não sou velha Não, Hulk só se atrapalha Hulk não sabe falar com garotas E por que a sua boca tá toda torta? Você tá com raiva, por acaso? Eu tive problema, paralisia Mas já tá melhor Eu tô fazendo um fono Tá, olha só, gatinha É bem grande, né? É, sim Eu vou, eu vou fazer o seguinte, gatinha Vou te dar uma cantada Se você gostar, você beija a Hulk Ah, tá bom, né? Vou pensar, vai lá O que é um pontinho verde na África? O que é um pontinho verde na África? Uma árvore Não é uma folha de alface Não, eu adiei Se não é uma cantada Ai, droga É uma piada Não, eu vou pra praia Tchau Droga, eu fiz uma piada com gatinha Gatinha não gostar Hulk vai caçado Ai, ai Nossa, esse Hulk Até que ele é bonitinho Mas, meu Deus Ele é muito ruim de cantada Ai, tomara que ele não venha aqui Encheu meu saco, viu? Porque as cantadas deles é muito ruim E hoje eu não tô de bom humor Ai, ai Droga O Hulk não tem nenhum jeito com as garotas Cara, isso é completamente decepcionante E eu acho que eu vou ter que ajudar o incrível Hulk A conseguir conquistar o coração super amargo e verde Da Shihulk Galera, se vocês querem ver o Hulk beijando a Shihulk O Hulk conseguindo conquistar o amor da sua amada Shihulk Deixe seu like Porque eu vou fazer vários outros vídeos Tentando fazer o Hulk dar certo com ela Beleza? Vamos juntar esse casal aí Vamos shippar esse casal Porque eles se merecem Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Confere o canal da Shihulk Que é a minha amiga Gi O link tá na descrição do vídeo E até a próxima Valeu, falou e fui!